Nós estamos aguardando esse tempo chuvoso que está no nosso município, então estamos com algumas demandas já que nós já gostaríamos de ter atendido, de ter resolvido, mas infelizmente devido às chuvas nós não conseguimos ainda. Mas está previsto para a gente ir para a região do Garças, para a gente atender aquela região e como também do Arara. Do Arara, inclusive, nós estamos com o maquinário desde ontem lá, ontem eles não conseguiram trabalhar e hoje devem estar retornando agora à tarde. Então, a gente está tentando fazer o paliativo para socorrer a zona rural, para depois a gente vir fazendo, quando cessar um pouco a chuva, a gente conseguir fazer um serviço que fique de melhor qualidade. E sem dúvida esse investimento na zona rural é investimento no município também, tendo em vista que nós estamos passando por um momento de colheita e de planta. Justamente, nós precisamos dar esse apoio, o nosso município é um município do agro, então nós precisamos dar esse apoio para os produtores, está aí em processo de escolamento de grãos, de colheita. Então, a gente precisa estar acompanhando isso e dando esse suporte. O município, a prefeitura, a secretaria de obras tem essa obrigação. Agora, as obras aqui dentro do perímetro urbano, como que estamos? Então, nós estamos ainda com o tapa-buraco, mas também devido à chuva, a gente está com dificuldade. E a gente sabe, já tivemos locais que a gente faz o serviço, vem a chuva e leva embora. Então, assim, também pedimos a compreensão da população, que vamos continuar, mas a gente precisa de um tempo de sol para que a gente consiga trabalhar aí em toda a nossa cidade. E é importante também essa compreensão para aqueles moradores que moram nas ruas da nossa cidade que não tem pavimentação asfáltica. Esses paliativos só conseguem ser feitos quando a chuva cessar. Exatamente. Nós conseguimos fazer aí há 15 dias atrás, esse paliativo, e hoje a gente já tem novamente, nos mesmos lugares, nas mesmas ruas, que já criaram erosões. Então, assim, a gente pede, a gente entende a dificuldade de transitar, mas a gente pede a compreensão, que com a chuva a gente não consegue, está colocando o cascário e aí a chuva leva embora. Então, estamos aí em fase final de alguns projetos de asfalto, para daí, se Deus quiser, a gente já está logo, logo nos próximos anos, com a nossa cidade 100% asfaltada. E é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade também que a Secretaria de Obras está por dentro de todas as demandas, de tudo o que a população almeja, para conseguir fazer esse paliativo e trazer esse conforto para a nossa sociedade. Sim, sim, nós estamos, nós temos, atendemos e deixo aqui aberto, a Secretaria de Obras está aqui para receber a população, eu tenho atendido bastantes moradores, produtores, que venham nos procurar, a gente está fazendo o calendário já dos serviços, poderíamos estar mais adiantados, mas infelizmente, ou felizmente, porque a gente sabe que chuva é bem-vinda, nós temos aí a colheta, mas tem o plantio também. Então, Deus sabe de todas as coisas, e nós temos que ter calma e paciência. Obrigado.